Como vota a minoria? Sr. Presidente, Sr. Presidente, deitar para paramesar que tratamente sobre a presença de Vossa Excelência estamos tendo hoje essa votação tão especial aqui. Um reconhecimento à segurança no Brasil. E eu gostaria de pontuar nesse momento o valor que está sendo dado aos familiares, aos policiais, bombeiros e também às esposas. Lembrando que naqueles momentos mais difíceis tivemos aqui uma marcha das esposas que estavam sofrendo e hoje estão vendo aqui as suas esposas sendo anistiadas. Parabéns e esperamos que na presidência de Vossa Excelência possamos ter votado aqui a PEC 300. Minoria, vota sim. Governo. Obrigado.